Olá, pessoal! Apareceu essa mensagem aqui pra você no seu Delta. Eu estou com o Delta feminino, por isso que ele tá todo cor-de-rosa, tá? Mas se você não tiver também, com certeza apareceu a mesma mensagem. Então, vamos lá. Por que que ele tá com a mesma atualização, com o mesmo número? A versão é a mesma. Porque agora é a mesma versão, porém, estendida. Então, vamos lá. Você vai clicar aqui na nuvem, Update Now. Clicou, vai entrar no site. E aí, eu vou te mostrar onde que você vai, olha só. Clique aqui, nesse quadrado, onde tem as informações em inglês, que são as mesmas coisas que tinha antes. Porém, se tiver alguma diferença, eu vou fazer um vídeo mostrando aqui pra vocês, tá bom? Vocês viram que abriu aquela propaganda, né? Aí, eu vim aqui no botão de voltar do celular mesmo, aqui no rodapé do celular. E voltei e cliquei de novo em cima e veio pra essa tela aqui, ó. Onde já é a tela de download, tá? Aparece com aquela, mas não é igual. E aqui já tem a opção de download. Então, aqui... Olha só, você tem o primário, secundário, terciário, ou seja, pacote com A, que é primário. Com I, o secundário. Com GB, terciário. Com FM, quarteário. E aqui ainda tem o quinto e o sexto. E vamos lá. Você pode fazer pelo Mediafire ou você pode fazer pelo Google Drive. Eu escolho sempre o Mediafire porque eu acho que sempre dá certo, então eu não vou parar de fazer no Mediafire, vou continuar fazendo lá. E aqui, ó, eu clico embaixo aqui. O meu é primário. Se o seu for com I, eu faço aqui do secundário. Se o seu for com GB, continue com GB. Entendeu? Sempre continua pra poder as conversas não perder e você conseguir instalar por cima. Então, por exemplo, você tá usando aqui com A e vai querer mudar pra GB. O que vai acontecer? Você vai ter que desinstalar esse, vai perder as conversas, pra você, enfim, conseguir colocar esse daqui. Então, é muita dor de cabeça, é melhor não fazer isso, é melhor instalar por cima pra não precisar receber código e tal. E pra isso, coloque o mesmo que você já utiliza sempre. Eu vou colocar o meu aqui com A, que é o primário, tá? O que eu acabei de perceber? Que quando eu clico aqui nessas faixas aqui do Mediafire, não tá indo o download. Não sei se com vocês também tá acontecendo isso, olha. Não importa onde eu clique, debaixo do Mediafire não funciona. E se eu clicar aqui no Google Drive, já vai funcionar lá, tá vendo? Então, eu vou acabar fazendo o download pelo Google Drive. Vamos ver se dá certo. Olha só, galera, eu vou tentar novamente, porque a primeira vez que eu tentei não deu certo, eu dei um tempo pra ver se o site atualizava, pra ver se acontecia alguma coisa assim, melhorando. Então, eu vou clicar aqui novamente, igual eu fiz da primeira vez, cliquei. Aí, já não abriu aquela propaganda, já foi direto, né? Porque eu abri mais de uma vez hoje. Só na primeira vez que aparece a propaganda. E eu vou aqui na linha do Mediafire, né? Tentar todos esses aqui pra ver se abre. Vou no primário, não abriu. Clicando no secundário, com GB, com FM, com Delta. Nenhum abre pelo Mediafire. Então, essa linha do Mediafire aqui, ela não tá funcionando de verdade. E agora, eu vou tentar, então, pelo Google Drive, né? Que é essa outra linha aqui. Eu vou no primário, porque eu uso ele, mas se abrir, galera, eu vou deixar todos aqui pra vocês, na descrição, tá? Desde o com A, até esse último aqui. Então, fiquem tranquilos, se você usa mais de um WhatsApp, vai ter também link pra vocês aí na descrição, se funcionar, ok? Então, vamos lá tentar de novo pelo Google. Vou escolher aqui meu e-mail abrindo no Google Drive. Aí, ó, parece que agora tá dando resultado. Então, eu já volto. Eu vou dar uma pausa aqui pra ele carregar todo, né? Se realmente ele carregar, então, quer dizer que tá funcionando e quer dizer que vai ter link na descrição, ok? Tá dando que o motivo foi erro de conexão, porém, como vocês podem ver aqui em cima, tá funcionando o meu Wi-Fi normalmente. Então, o site está com um erro, mas eu vou continuar tentando e não vou desistir. Aí, eu cliquei em repetir, agora tá indo, agora tá dando certo. Bom, eu vou instalar por cima, né? Porque eu já tenho um, o primário. Aí, tá pedindo pra entrar em configurações, permitir dessa fonte, voltar, instalar. Vamos ver se vai instalar por cima ou se vai pedir código. O app não foi instalado, tá escrito lá, né? Você viu? Então, eu vou tentar outra vez. Vamos ver se eu vou ter que desinstalar o meu primário pra instalar outro primário. Bom, como eu salvei ele aqui no Google Drive, né? Porque a outra opção tava inválida, que era pelo Mediafire. Eu vou tentar fazer o download dele aqui mesmo. Abri meu Google Drive aí, ó. Então, já tá fazendo o download dele aqui no meu celular. Aí, eu entrei aqui no meu Google Drive. Ele está aqui dentro do meu Google Drive, porque a única opção que tem lá é pelo Google Drive. Então, eu vim aqui nos três pontinhos e cliquei em Download. E aí, ele fez o download. Agora, eu vou clicar lá pra ver se ele abre, né? Porque fez o download no meu celular. Tá aqui, ó. Tá constando como feito. Então, eu vou clicar em cima. E vamos ver aqui. Vou escolher esse gerenciador de arquivo da minha pastinha amarela. E ele realmente tá aqui. Cliquei em cima. Olha, lembrando que eu tô com o meu WhatsApp com .ua, que é primário, tá bom? Então, eu vou clicar aqui. Instalar por cima, né? Não desinstalei o meu. E app não foi instalado. Então, isso significa que é um outro arquivo, gente. Mudou o arquivo. Vamos entender, então, como que é esse arquivo aqui. Eu vou abrir pelo s-file pra ver o nome do arquivo direitinho, pra ver o que que tem de diferente nesse arquivo. Porque não tá reconhecendo como sendo um delta primário. Ah, entendi. Olha só. É com a... Olha o nome do arquivo. Olha aqui o nome do arquivo. Com a delta e o a. Então, eles mudaram o arquivo do delta. Não é mais o mesmo arquivo. Mas deve ter as mesmas funções, né? O pacote, além de ser com o a, ele ainda tem a soma do delta mais i ou a. Por isso que tá diferente. Então, o que que eu vou ter que fazer? O que que nós vamos ter que fazer? Não dá pra instalar por cima. A gente vai ter que desinstalar o pacote que a gente tem pra colocar ele. Então, eu vou desinstalar aqui e já volto. Então, eu só desinstalei, não apaguei o pacote. Não apaguei ele. Ele tá aqui ainda comigo, porém eu desinstalei. Só que assim, eu não apaguei o pacote porque depois se eu quiser reinstalar e pegar minhas conversas, se não fizer o backup automático, aí eu tô tentando de novo aqui com o outro, né? Que a gente acabou de pegar, que é um pacote diferente, o mais atualizado. Que atualizou hoje, galera. Hoje. Então, esse vídeo é exclusivo. Ninguém nem fez vídeo dele ainda, tá? Vocês estão aqui com o vídeo exclusivo. Bora lá em primeira mão. Vamos ver se agora vai instalar. Parece que vai, tá demorando, né? Aí, app instalado, abrir. Então, ó, desinstala o seu aí, que vai dar certinho, tá? Desinstala. Mesmo eu deixando o link na descrição, desinstala. Dá permissão, ó, concordar e continuar. Do zero mesmo. Coloca o seu número aí, recebe o código, tudo certinho. Eu vou fazer essa parte aqui e já volto. Aí, ó, pelo menos, ele é um pacote modificado, mas ele também tem um delta. Então, ele aceitou aqui o reconhecimento das minhas mensagens mesmo, sem eu fazer backup. Eu não fiz backup. Eu só fui lá e desinstalei sem fazer backup nenhum, né? Então, eu havia feito um backup há uns três dias atrás. Eu não sei se vai ser esse backup que vai ser restaurado, ó. Avançar. E aí, você coloca o seu nome, mas eu não costumo pôr o meu nome. Eu ponho um emoji assim, ó. Inicializando. Aí, aqui tá pedindo aquela opção de backup pelo Google Drive. Como eu sei que não faz backup pelo Google Drive, eu vou colocar em nunca, né? E concluído. Tá pedindo o meu código de segurança, que é o segundo PIN que eu tenho. Eu tenho dois códigos de verificação, né? Em duas etapas. Então, abriu e tá assim, bem padrão mesmo. Não mudou nada. Tá com o mesmo ícone aqui. Aquele problema foi melhorado, né? A lupinha não tá em cima dos stores aqui, atampando os stores. Agora, a lupinha tá lá pra cima. São as primeiras coisas que eu tô vendo aqui nele. Agora, tem uma guia separada pra chats opcional. Chats em grupo. Isso já tinha. Adicionado grupo, separador, separado para barra inferior. Já tinha também. O modo Switch Lite Dark aprimorado. Salva suas configurações atuais e a restaura ao alternar. Ah, que bom, né? Não vai dar mais aquele bug lá da tela branca. Visualização de fontes aprimorada. Corrigido o erro aplicativo não instalado. Acho que não foi corrigido, não. Porque a gente viu que deu isso daqui, né? Na hora que eu fui instalar por cima. Então, ainda tá com esse erro. Eu sinto muito em dizer Delta, mas ainda está com esse erro. O tempo limite fixo da impressão digital muda aleatoriamente para imediatamente. Correção do defurto entre telas quando a opção Switch Howl está ativada. Ocutar segundo tique fixo corrigido. Então, foi corrigido algumas coisas, ó. Correção de emojis, adesivos do WhatsApp exibidos na galeria do telefone. Foi corrigido. Barra inferior fixa não funciona no idioma. Urdu corrigida. A descrição do grupo não clara no modo escuro. Tá vendo, ó? Isso daqui era um problema, tá? Essa parte aqui, ó. Corrigida a descrição do grupo não clara no modo escuro. Isso aqui foi um problemão. Vamos ver se tá corrigida mesmo, né? Corrigida a caixa de seleção de privacidade personalizada. Não aparece nos idiomas RTL, fixo. Fixo outros bugs. Outras traduções melhoradas. Nota. Ui padrão retornada para guias erro conhecido. Contador de cintilação não lido. Deve ser citação, né? Quando a guia do grupo está ativada. Então, a gente já viu aqui tudo que tem. Eu não vou fazer o teste agora. Pode ser que em outro vídeo eu faça aqui mostrando se ainda tem algum bug. A gente já identificou um bug aqui, né? Que dá como aplicativo não instalado ainda. Não foi corrigido, né? Isso aqui é um erro colocar que foi corrigido. E a gente não pode instalar por cima, né? É um problemão isso daí. Mas, ok. Dá pra usar. Outra coisa aqui, ó. Que eu quero falar é que essa versão tá a mesma. 8.35. E dentro dele também tá a mesma versão aqui, ó. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Olha lá. Tá 3.3.2. Heavy do mesmo jeito. Tá vendo? Não mudou. Porém, é a versão estendida. Fique tranquilo que você atualizou o seu delta. Não tá desatualizado, porque aqui tá igual e porque lá tá igual. Então, é outro WhatsApp, outro tipo de arquivo. A gente viu que precisa ir até desinstalar pra ele ser reconhecido. Tava dando erro na instalação, né? App não instalado. Mas, de fora o resto, tá tudo certinho, tá? Vamos ver se os erros foram corrigidos mesmo no próximo vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejam aí na descrição todos os links. E tchau, tchau.